Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos e você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem dentro de mim Seguindo a minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso te ajudar, por favor me acuda, eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento me esquecer Um amor que eu tire e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, eu novamente ia encontrar As curvas se acabam e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não vou mais passar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu tive e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, eu novamente ia encontrar As curvas se acabam e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não vou mais passar As curvas se acabam e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não vou mais passar As curvas se acabam e na estrada de Santos, eu não vou mais passar O máximo que tá aqui cantando com o Roberto Carlos, gente Ainda mais com essa música das curvas Eu fico pensando nas outras curvas Com certeza, com certeza, eu também penso Ela é amiga da minha mulher Por isso que eu tenho essa ideia Tá lhe dando isso e mais de mim Enfim, enfim Aí não me sim, é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonitamente com meu coração Já notei Não pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, não pego, não pego, não pego não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é E eu respondi que eu não tô nem aí Mentir, mentir De vez em quando eu fico admirando É muita lenha com meu caminhão Se fosse mulepê, tava tudo certo Mulher bonitamente com meu coração Se fosse mulepê, tava tudo certo Mulher bonitamente com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carinha é braca, mas nunca rolou Nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carinha é braca, mas nunca rolou Ela é amiga da sua mulher Pois é, pois é Tá lidando em cima de mim, de mim não, de você Pois é, querido Enfim, ainda por cima é uma tremenda gata Pra complicar sua situação Mossa mulher feia, tava tudo certo Mas é bonita, mexe com meu coração Aí é que é o seu pé Tava tudo certo, velho Mulher bonita, mexe com seu coração Não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego não Sério? Não pego, não pego, não pego Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu que respondo que eu não tô nem aí Mentir, mentir E vem quando eu fico admirando É muito aleio no meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita, mexe com seu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo, velho Mulher bonita, mexe com todo o amor Não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego Não pego, não pego Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Não, não, não Não pego, não pego 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 E o outro vai me quebrar essa Não pego, não pego Não pego, não pego Não pego, não pego Um outro vai quebrar essa Então vai pegar pra mim